Então vamos lá, continuar de onde nós paramos Vocês copiaram a agenda Aí vocês continuam no caderno de geografia Vão pegar o caderno de geografia E vão já pedir para fazer cabeçalho, né? E vamos colocar as palavras aí Que vocês vão pesquisar no dicionário aí Que eu falei para vocês Primeira palavra que vocês vão pesquisar aí Colocando no caderno, hein? Diversidade Já pode ir pesquisando Tá? Eu vou colocar todas aqui Mas vocês vão colocar uma por uma Uma por vez E qual é o que a diversidade não precisa Olha, todo mundo pesquisando e escrevendo Para comparar, para ver se realmente você sabe Tá bom Eu estou colocando a segunda palavra Mas vocês vão pesquisando a primeira ainda Que já já vou perguntar aí o que vocês colocaram Tô colocando a primeira, segunda, terceira palavra Tira, eu já sei o que significa diversidade Tá, só aguarda um pouquinho Enquanto o seu amigo está pesquisando, tá? Porque você não pesquisou no dicionário Quero dicionário Deixe o colega pesquisar Diversidade Vai no D Depois no I Maria Laura, liga a sua câmera Fernanda Vambora Todo mundo voltando aí Ligando a câmera Porque eu quero ver pesquisando no dicionário Arthur José, tá pesquisando? Isso Procura aí D, depois o I, depois o V Vai seguindo A ordem alfabética aí Cadê a Luísa? Tá pesquisando, Luísa? Aqui? Porra A gente coloca pesquisar no dicionário? Não, não precisa Só colocar geografia e já vai colocando as palavras Tá Mas se você quiser colocar, pode, Arthur Tá No início da aula eu já tinha pedido pra fazer isso Tá bom o dicionário? Tinha, não tem número um, não? Não, gente É só colocar as palavras aí Não tem necessidade Cabeçalho tem que ter Já tinha avisado Aí quando acabar a aula de hoje Geografia Você já deixa um cabeçalho pronto Com o espaço da data Pra gente Da próxima vez que for usar Sempre adiantando Eu esqueci de fazer, Tinha Como sempre eu peço pra vocês fazerem Toda vez que for fazer uma atividade Fazer no cabeçalho do dia Não pode esquecer Tinha, qual caderno? Aula de geografia Caderno de geografia Aula de geografia ainda Vamos lá Quem já achou aí no dicionário? Oliver? Arthur, José? Acho que a diversidade, Arthur, José Quem mais achou? O que tinha? O que tinha? O que tinha? Quem já achou no dicionário? Arthur, José, achou? Tu, Pereira também? Não? Então, Arthur, José Você pode ler pra mim O que você achou, por favor? Arthur, José Estou te aguardando Pode falar, Arthur Você não ligou Seu áudio Desculpa Seu áudio Isso Diversidade 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 Diferença O que se compõe De muitos tipos Até aí está ótimo De muitos tipos Muito bem Mais alguém? Escreve isso aí no seu caderno Você já escreveu, Arthur? Vou escrever agora Isso Escreve aí, por favor Tinha, posso falar o que eu sei agora? Não, não é o que você sabe Que você pesquisou Se você sabe, eu também sei Você já falou também na aula Pode falar o que você pesquisou Várias coisas Diferentes em vários lugares Ou em um lugar só Isso Mais alguém? João João, simplifica isso aí Vai, João Eu botei Eu botei pela internet É kit É, mas eu tinha falado que não Porque você hoje não está na sua casa Você está sendo seu dicionário Mas toda vez que você sair Se tem material para outro lugar Carrega o dicionário Tá, posso deixar Então vai Posso falar da internet daqui? Pode Qualidade daquilo que é diverso Diferente Variedade Conjunto variado Multiplicidade Tá ótimo Até aí tá ótimo Quero agora na próxima aula Você condicionar, hein? Lembra a dica que Pedro Meirelles Que hoje não está na aula Ele deu pra gente Pra gente deixar tudo dentro da mochila Pra quando precisar Já tá ali tudo arrumadinho Fala, Miguel Jorge Qualidade do que? É diferente Variado Diverso Variedade Muito bem Então quando lá Na página 312 A gente fala lá Apresentando diversidade De espécies de plantas Então São variedades De vários tipos Como vocês falaram Várias coisas Diversos tipos Diversos tipos De vegetação De vegetação Oi, Oliver O meu é de São muitas coisas diferentes Peraí Deixa o Oliver primeiro Depois o Miguel Jorge Fala, Oliver São muitas coisas diferentes Mas aqui tá falando De vegetação Tia Tia Eu posso só pegar Aqui João Estou falando Espécies de plantas Então a diversidade São vários tipos Variedade De tipos de plantas Tá bom? Miguel Jorge Fala, Miguel Jorge O que você ia falar? O meu diversidade Tá falando Qualidade do que? Diferente Variado Diversa Variedade No próximo Aqui É pra pesquisar No dicionário Variedade Diversidade Exatamente É Pode ser isso aí É diversidade Tá falando Que é uma variedade E a gente vai precisar Que é variedade Isso Vai lá Fala, João Sua vez O que a Alexandre Quer falar? Deixa o João primeiro Fala, João Tia Eu vou falar Não Assim Não é falar É aquele diversidade Eu posso botar O que tá daí O que você aprendeu agora De tudo que você aprendeu agora Que você ouviu seus amigos falando Você pode colocar Fala, Alexandre Deixa o áudio Fala Tia Variedades Vários tipos de plantas Ó, ele já tá no segundo Variedade Vários tipos de plantas Quem mais? Tô aguardando Tô aguardando, hein Luísa Você tá achando, Luísa? Fernanda Você achou alguma? Sim Pode falar, Fernanda Qual que você achou? Você achou variedade? Ou estiagem? Uma delas aí Pode escolher, Fernanda Eu achei diversidade Então pode falar diversidade, Fernanda Variedade e diferença Que tá aqui no meu Isso Muito bem Mais alguma que você tem achado, Fernanda Pra você falar? Ainda Então tá, termina Muito bem Quando você terminar Você me avisa Pra poder levantar o dedo Que eu deixo você falar Arthur José Arthur José Você já achou outra? Não? Quando achar, avisa Mais alguém, Miguel Vieira? Tinha É que Que eu não tenho Dicionário Tem que ter Todo mundo tem Desde o primeiro ano Vocês são com dicionário Descente Sempre pede Do segundo ao quinto ano Sempre pede Tem junto no material de vocês Que eu falei Deixa dentro da mochila Deixa dentro do material É o especial O que eu não tenho Tem um minutinho Tem três pessoas falando ao mesmo tempo Deixa Luísa Otávio Depois o Miguel Jorge Depois o Anny fala Vai Luísa Otávio Meu dicionário Não tem diversidade Pode falar Estou aguardando Luísa Você falar Deixa pra mim Tinha Eu falei que diversidade Não tem no meu dicionário Tem sim, Luísa Pode procurar Que você vai achar Você que não soube procurar E até minha mãe Viu aqui, tia Tem diversidade Ah, você tem que procurar direitinho O tio Eu gostei Deixa o Miguel Jorge primeiro, Arthur Mas pode aguardar aí Fala, Miguel Jorge O que você quer falar? O variedade Pode falar Qualidade variável Diversidade Inconstância Pensatividade Variação Agora, Arthur José Você pode falar Mesmo que seja igual Do seu colega Não tem problema Pode falar Tira Variação Estabilidade 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 É, aqui tá cortado um pouco Pra não ter que perceber Tá Não, estabilidade Mudança Agora que eu vi que tava no outro negócio Ótimo Muito bem Escreve aí Tia Alexandre Estabilidade 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 O tio A variedade A qualidade Estabilidade Ótimo Ótimo Agora, Alexandre Tempo seco Depois do chuvoso Ou tempestuoso Da onde que você tá falando isso? De qual? No estiagem Ah, sim Ok Estiagem, tá, gente? Porque A variedade Foi o que o Arthur falou E Miguel E João Estiagem Alexandre acabou de falar Repete aí, Alexandre Ele consegue repetir de novo, Oliver? Sim Repete, Alexandre Tempo seco Depois do Tempo chuvoso Ou tempestuoso Muito bem Ele fica online com você o tempo todo, Oliver? Ah, sim Que legal Um amigo ajudando o outro Que legal Então vamos lá Mais alguém? Vamos lá, gente Giovanni não falou hoje E Maria Céu Maria Céu Maria Céu já achou Uma aí, Maria Céu? Maria Céu Maria Céu Maria Céu Maria Céu Sim Você pode falar? Qual que você achar necessário aí? Diversidade Variedade E diferença Muito bem Tem outra aí, Maria Céu? Variedade Qualidade do que é vário Muito bem? Muito bem Próxima Você conseguiu? Estiagem? Não Não, então procura aí Mais alguém com estiagem? Ô, João Ô, Luiz Você achou estiagem? Então liga seu áudio Você tá falando Mas tem que ligar Aqui Eu não achei diversidade Mas a minha variedade Tá escrito diversidade Isso Mas agora você vai ler pra mim Estiagem Cadê? Não achei da nota Procurando Então procure aí Ô, Luiz Quando você for mexer no seu Você tá no celular, não tá? Quando você for clicar Vai devagar Senão você vai acabar saindo da aula Vai devagar Vai sair sem querer É, Lara e Luiz Acharam? Estão sem dicionário? Procura aí Estiagem E você, ô Rian? E Thales? Thales já pesquisou alguma palavra? Já tem alguma aí pra falar pra mim? Tem? Então pode falar, Thales Tô aguardando Luiz e Lara também Caderno aberto Não acabou ainda Diversidade Qualidade daquilo que é É diversidade Qualidade Isso aí Vocês tem que observar muito bem O Thales Thales, e você achou estiagem? Então fala estiagem Depois Lara que vai falar Gente, na hora que o colega estiver falando Não fala junto não Estiagem Tempo 5 Dando após Período De chuva Atrovoada De chuvas atrovoadas Tá vendo? É lá na segunda imagem Da 1318 Que tempo Que tem estiagem, né? Como ele acabou de falar É, Lara Você vai falar estiagem? Vai explicar? Tia É, o dicionário que tá aqui É A gente não consegue procurar Porque o meu Tá na casa da minha avó Ué, mas todo dicionário Tem as palavras aí, Lara Só você procurar Sim, mas a gente não consegue procurar Eu não tô acostumada com esse dicionário Não tem problema Você procura estiagem É, depois vai no S Vai no T Luísa, tá aí do teu lado Pra te ajudar Fala, Rian Tia, eu achei estiagem Pode falar, Rian Tô te ouvindo Tempo sereno Ou seco Depois de tempo chuvoso Ou tempestuoso Isso Lá conforme tá a imagem da 1318 Muito bem, Rian Fala, Miguel Jorge Quem quiser é só levantar o dedo Eu tô querendo falar pra você Que eu tô indo aqui Eu fui pro E Depois fui aqui Calma aí Vai, Miguel Jorge Calma o que você acha Eu fui pro E Eu fui pro S Eu fui pro T Fui pro I Eu na hora que eu ia pro A Já sai Vai logo pro TRA Não Vai procurando as palavrinhas aí direitinho Igual eu disse nem pra você em aula Vamos lá Uma atrás da outra Seguindo Luiz Otávio Deixa o primeiro Fernanda falar Depois você fala Vai, Fernanda Eu achei variedade Pode falar, Fernanda Sem problema Qualidade Atributo Ou estado daquilo Que possui diferentes formas Ou tipos Muito bem Luiz Depois Lara e Luiz Vai, Luiz É A estiagem É Estiagem Escassez De águas Em rios e fontes Muito bem Como você vê na página 318, né Luiz Que a estiagem aí Ó Ó o lugar seco Né? Falta de água Achei, tia Fala Só um instantinho Arthur Fala Laira Laira ou Luiz É quem vai falar Então vai, Laira Depois Arthur José É estiagem Falta de chuva Seca Secura Muito bem Fala o Arthur José Viu o que achou? Viu, Laurinha? Estiagem Falta de chuva Seca Secura Muito bem Arthur José Viu, Lara Que tem? Não pode dizer que não tem É só insistir Não desistir Não pode desistir Mais alguém Quer falar? Quem já acabou tudo Já faz o cabeçalho Em português, tá? Porque nós vamos fazer Também pesquisa No dicionário Também No caderno de português Tá bom? Sim Podemos passar Para a matéria de português? Sim? Tio, acabei tudo Eu achei Parabéns Tio, eu achei Todas as palavras Achei Todas as palavras Parabéns, Arthur Parabéns, Miguel Acharam tudo aí, né? Posso apagando, né? Já tô apagando Vocês já vão encerrando aí Pra gente agora E pra nossa aula de português Quem tá terminando O estiagem Nem tem o estiagem Nem chega o estiá Só chega no estímulo Porque a colega aí Falou que não tava achando Ela insistiu E achou Vou chamar a minha ajuda Da minha mãe Tá Separa aí Pra depois você pesquisar Depois você vai me dizer Se você achou ou não Vamos pra aula de português Português agora Português Nós vamos começar Na página 60 Quem não terminou De copiar tudo Do dicionário Sabe o que que faz? Deixa um lápis Dentro do dicionário aí Ou um papelzinho Marcando Não risca o dicionário não Por favor Deixa marcado Pra depois copiar E já vamos abrindo Na página 60 Vamos lá 60 de português Vamos abrir as duas juntas 60 e 61 Por enquanto A gente começa Na 60 e na 61 E eu vou precisar Apagar essas palavras Aqui que foram De português Ou de geografia Que agora É aula de português Cabei Muito aberto José Vamos lá Abrindo o livro Nessas duas páginas Que nós vamos começar Hoje no capítulo 9 De português Capítulo 9 De português Fala assim Em busca do conhecimento Vai em busca do conhecimento A imagem mesmo aí Já mostra Os objetos Que estão em cima da mesa Observem aí Observem bem isso tudo Que está aí Para vocês me dizerem aí Quando eu fizer a pergunta Eu vou ler aqui Como funciona o nosso corpo Por que não chove Todos os dias São as perguntas aí Como os animais Se comunicam As respostas Para essas E uma É uma infinidade De outras perguntas Pode estar Na observação Na pesquisa No experimento E é claro Na leitura Se a gente A resposta Para essas aí E uma infinidade De outras perguntas Como é Onde elas estão Se vocês observarem Essa pesquisa No experimento Na leitura Se vocês lerem Se vocês pesquisarem Vocês vão saber Tudo isso aí Na página 61 Está perguntando aí Primeiro Antes de eu perguntar O que está aí Na página 61 Eu vou falar Eu vou fazer Uma pergunta Para vocês Quais são os objetos Quem vai me responder Levanta o dedo Que estão Vocês estão vendo aí Cada um Fala um então Para todo mundo participar Que vocês estão vendo Se não Se não O que vai fazer 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 Fala Oliver Fala um desses aí Um telescópio Tá bom Só um Vários lágrimas Uma red Oliver Só um Para dar a oportunidade Do colega falar Fala Rian Ah tá Ah Alexandre Quer falar também Esqueci de falar Livros Fala Alexandre O que mais Tesouras Uma tesoura Miguel Depois Luiz Posso Lupa Uma lupa Só irmão Agora Miguel Régua Agora Depois Luiz Vamos lá Vamos lá Todo mundo Então vai aí Luiz Que João não se ligou Réguas E tinha um microscópio Fica aqui do meu lado Ih que legal Garoto cientista Muito bem Miguel Jorge Depois Maria Cel Fala Miguel Jorge Livros Livros Maria Cel Lápis de cor Lápis de cor Ó na mesa Na página 60 Tem um objeto Que vocês não falaram ainda Fala Lá e Luísa Tem caneta Livro Muito bem Vai Luísa Tá desligado o áudio Vocês estão falando Mas tá desligado o áudio Laira Liga o áudio Fala Luísa Fiseira Fiseira Que mais Lara Fiseira Posso falar Pode Fala Thales Fala Fale 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 Muito bem Tem uma lupa aí também Né Embaixo da lupa Tem o postiche Tem mesmo Pra poder fazer você marcar Pra não precisar marcar o livro Né Léo Pra você colocar o postiche Marcando a página Que você tá pesquisando Muito bem Fale Fale Tem um guardador De ponta De lapiseira Aí perto das canetas Tem mesmo Verdade Agora eu quero falar Tia Tem a mesa Tem a mesa Que tá segurando Tudo em cima É Mas eu já tinha perguntado Quais são os objetos Né Que estão em cima da mesa Então esses objetos aí Eles são os objetos Que a pessoa está Em busca do conhecimento Eles estão utilizando Esses objetos Pra buscar conhecimento Pra pesquisar Objeto de pesquisa Alguém viu aí É Ó Vocês estão vendo Que tem vários livros Né Livros aí Diferentes Pra pesquisa Fala Lara Você que me chamou Pode falar É porque Eu estava falando baixo Mas eu sei É A que você perguntou Pode falar Lápis Caneta Livros Muito bem Muito bem O telescópio Né Lara Na letra A Da página 61 Tem uma perguntinha Pra vocês Ó Plantas Corpo humano Animais Planetas Tecnologia Sobre quais assuntos Você gosta De descobrir Coisas novas Fala Fala Rian Primeiro Sobre quais Hein Rian Rian Não conseguiu Miguel Jorge E você Sobre quais assuntos Ó Estão na 61 Letra A Sobre quais assuntos Aí você gosta De falar Sobre plantas Sobre corpo humano Planetas Tecnologias Ou outras Quais assuntos Você gosta De descobrir Coisas novas Que você gosta De descobrir Vamos lá Tecnologia Tecnologia Luiz Agora Miguel Jorge Depois O que Depois do infinito Pensando que tem Depois do infinito Mas assim O que Depois do infinito Isso Fica Tentando descobrir Isso Tales Rian Vai falar sim Tales Depois você vai falar Rian Miguel de Freitas Também Pode falar Eu gosto De descobrir Um montão de coisas Que tipo De coisas Qual que você gosta De descobrir Que você gosta De pesquisar Que você gosta De falar Fernanda Ó Fernanda Quer falar Fala Fernanda Planetas E Tecnologia Muito bem Fernanda Posso falar Tia Eu e Alexandre Pode Pode Alexandre disse Para me falar Por ele também Que Nós dois Gostamos De Falar Sobre jogos Descobrir Coisas Que tem dentro Do jogo E easter eggs Também Tá bom E Quem mais Vai falar aí Arthur José Quer falar O que você gosta De descobrir Pesquisar Então fala Arthur Pereira E Miguel Pereira Eu gosto De tecnologia Tecnologia Muito bem Lara E vocês duas Você e Luísa Áudio Lara Não estou te ouvindo Você tem que ligar O áudio Não Não está ligado Depois você fala Então Vamos lá Quem mais Vai falar Miguel Vieira Não falou hoje Hein E aí Miguel Vieira O que você gosta De descobrir O que você tem Curiosidade Você gosta De pesquisar E de descobrir Você gosta De que Tá pensando Tá pensando ainda E Emanuel Você Emanuel Vai falar Pode falar Eu também gosto De tecnologia Tia Muito bem Vieira Não descobriu Ainda não Maria Cel De animais Sobre os animais Muito bem Tia Você tem que página Tia Que nem Tá travando Aqui Agora Você tem que ir em português Agora Vamos lá Quem mais Larinha Vai falar Então tá bom Mais alguém Tia Eu cheguei agora Porque eu fui ligar o áudio O negócio desligou Tá Mas fala aí Eu não ouvi Essa pergunta É a mesma O que você gosta De descobrir Coisas novas Que você gosta De descobrir Eu Eu prefiro Ter celais Que legal Eu gosto De descobrir Várias coisas É As coisas É Dos Dos Antepassados Muito bem E Luísa Eu também Tia Várias coisas Como Tipo O que? Não sei Ah Então tá bom Quando você descobrir Você fala pra gente Letra B Que materiais Você consulta Para encontrar As respostas Das questões E curiosidades Que surgem No dia a dia Quando surgem Questões Curiosidades No dia a dia O que que vocês fazem? Vocês consultam aonde? No dicionário Ou no celular Eu pesquiso no dicionário Ou no celular Mais alguém? Mais alguém? Eu pesquiso no dicionário E no livro Hum Eu pesquiso no dicionário E também às vezes no celular Quando eu não conheço Na internet, né? Muito bem Mais alguém? Fala, Fernandinha Eu pesquiso no celular Isso Na internet Muito bem Tia Vamos usar mais O dicionário, né? Fala, Wani Tia Eu vou falar sobre A próxima página Que é Em falar em tecnologia É Em tecnologia Na próxima página Eu sei Mas ainda Tô na página 61 Eu quero saber Sobre sua curiosidade Você tem curiosidade Descobrir o que? Coisas novas Quais são as coisas novas Que você tem curiosidade Descobrir? A mesma coisa Que a Olivia falou Descobrir jogos E até Sobre filmes Sobre filmes Tia Eu gosto de descobrir Bugs De jogos Eu também Eu também tenho Um Ai Esqueci Uma Uma Ah Depois você lembra Depois você lembra Vou te fazer outra pergunta O que é Que consulta Quando você tem dúvida Quando você Tem curiosidade Aonde você consulta? Fala Mãe Tô esperando É você Você consulta aonde? É Na internet Ou É Só na internet Tá bom Fala Laira Ô tia Naquele Naquela outra Pergunta Que você fez Do que você Gosta De Descobrir É Eu Eu né Gosto de descobrir Os antepassados Meus antepassados E também É As coisas Que Foram esquecidas É Eu já pesquisei Várias coisas Assim Que legal Lara Interessante João Você quer falar João não É Luiz Luiz Queria falar Luiz Tava com o dedo Eu vou falar Da pergunta Que você tinha Feito Pra One Que era Quando você Que assim Quando você Tá com alguma dúvida Ou lugar Que você pesquisa Eu tia Às vezes Eu falo Com os meus pais Ou eu pesquiso No Google Ah Tava esperando Alguém falar Que pesquisa Com os pais Pergunta Os pais Pergunta Os avós Isso aí Giovanni Você quer falar Sim Pode falar Eu gosto De descobrir Os animais Que ainda não foram Descobertos Tipo Na água Legal Eu lembro E como Que você Faz Pra descobrir As suas Curiosidades As questões Curiosas Que você tem Você procura Onde Você pesquisa Onde Eu pesquiso No meu tablet E também No meu celular E Muito bem Muito bem Então agora Mais alguém Pra falar Posso passar Pra próxima página As próximas Pode Então vamos lá Pra leitura Número 1 Na página 62 E depois nós vamos Pra 63 Então as páginas Aí Vamos começar Prestem atenção Que eu vou pedir Pra alguém Continuar a leitura Então pra início De conversa Aí Muitas pesquisas Elas são realizadas Diferentes áreas Do conhecimento Quando Concluídas Seus resultados São divulgados E compartilhados Com o público Geral Ou específico Então Essas pesquisas Sobre conhecimentos Elas são divulgadas São compartilhadas Por isso que vocês Às vezes Pesquisam lá Na internet Vocês acham Por quê? Porque alguém Compartilhou Alguém pesquisou Né? E foi colocado lá Pra vocês pesquisarem Agora Agora vem as perguntas Aí pra vocês Letra A Em sua opinião Por que é importante Divulgar As descobertas Científicas? Por que que é importante Divulgar? Arthur Pereira Pode falar Depois Depois Luiz Arthur Pereira Primeiro É por causa Que tem descobertas Científicas Que nunca foram Descobertas Aí quando eles Descobrem Eles Sabem Muito bem Aí pesquisa E coloca lá E todo mundo Fica ciente Fica sabendo Fala Luiz Depois Miguel Jorge Tia Pra mim Descobertas Científicas São importantes Porque Vai que o cientista Descobre um animal Você Começa a passar mal Mas tem que saber disso Pra quando já olhar A coisa Não queira tocar Pra já saber O que que é E tomar cuidado É verdade Luiz Muito bem Miguel Jorge Para as pessoas Saberem Pra ajudar As pessoas Isso né Pra divulgar Incentivar Troca de ideias De informações Entre eles Então tem que divulgar As informações Pras pessoas As informações Que descobriram Mais alguém? Não? Então vou continuar Continuando aí Letra B Observe a seguir O título do texto Você acredita Que os cachorros Conseguem entender Seus donos? Olha o título do texto Seu cachorro Consegue te entender Veja o que os estudiosos Dizem Eu quero saber Será que você acredita Que os cachorros aí Eles conseguem entender Seus donos? Vocês acham? O que vocês acham? Eu acredito Tia Você acredita? Eu acredito Eu acredito Deixa a Olivia Concluindo Quando você conclui Fala Tia Eu acredito Porque Eu já vi Muitos vídeos Na internet Das pessoas Fazendo os comandos Para os cachorros Para os cachorros Fazer esses comandos O cachorro só pode Estar entendendo a pessoa Tipo A pessoa Manda o cachorro rolar O cachorro vai lá e rola O cachorro deve estar Entendendo a pessoa Fala Alexandre Fala Alexandre Eu também já vi Que o cara Fala várias coisas O cachorro Começa a fazer Várias coisas também Muito bem Eu deixei Alexandre primeiro Porque ele está junto Com o Oliver Agora fala Laira E Luísa Depois vou deixar o próximo Calma aí Ô tia Eu acredito Porque Eu conheço Uma cachorrinha Uma cachorrinha não Uma cachorrona Ela é gigante Mas ela é muito boazinha Ela só respeita Eu e meu avô Os donos Ela não respeita Legal Luísa Eu também tia É porque eu já vi Também vários vídeos Na internet Que os cachorros Entendem Os donos Ah sim Tia Eu tenho um motivo Peraí Só um minutinho Luís Fala o Ani Depois Luís Tá Vai levantando o dedo Eu vou saber quem quer falar Eu vi um vídeo Na internet Que Sabe Um cara Tava lá Aí quando Ele tava girando Aí ele apontou Pro cachorro O cachorro O cachorro começou a girar É Ele Treinamento Eu falei Como assim Luís Posso puxar Tá Obrigada Luís Posso deixar Vou deixar Fernandinha Na tua frente Tá Só um minutinho Vai ligando No seu áudio Aí Fala Fernandinha Eu acredito Que Os cachorros Conseguem entender Os donos Porque Uma vez Eu falei Pra cachorrinha Da minha Dina Que era Que ela era A cachorrinha mais fofinha E ela gostou De mim Que legal Que bonitinho Fala Luís Ó Seus colegas Estão tudo Felizes Que você tá falando Você tem que ver A cara dele Olha aí Se você tiver No computador E você dá uma olhadinha Ó Que esse negócio Dos cachorros Ou os animais Entenderam os humanos Fazer esse negócio aí O nome disso É destramento Adestramento Adestramento Isso aí Adestramento Que legal Fiquei feliz Que vocês gostaram Que o Fernandinha falou Mais alguém? Fala Rian Miguel Vieira Vai falar? Tia Eu acho que é verdade Porque Um dia Meu dia Ganhou Chamado Bruce Aí Eu falei pra ele Que quando eu Batesse Palmas Ele ia direto Pra mim Aí Eu bati Aí ele Achava uma bolinha Que tava perto dele Pegou Vem até mim Com a bolinha Tá vendo? Treinamento também Mais alguém? Queria falar? Sim Eu João Tem que desligar um João Eu Eu Tia Pode falar Tô aguardando É Um dia Um dia Quando eu tava Na casa Da minha Tia Ela tinha Dois cachorros Ela tem ainda Dois cachorros Aí eu falava Com os cachorros Que eu adorava Os cachorros E aí chegou Um belo dia Que os cachorros Não largavam De mim Adorava eu Se eu chegasse Lá os cachorros Já começava A latir Já ia pra porta Eu ficava Indo de um lado Pro outro E um se chamava Chewbacca Maria Cel Você quer falar também? Maria Cel Giovanni Quiserem falar Só falar Não vejo vocês Mas eu sei Que vocês estão aí Podem falar Fala Luiz Tia O cachorro Da minha avó Ele Tipo assim Ele tem emoções Demais Tipo assim Dá até pra progredor Quando a minha avó Sai de casa Que ela veja Ela sai Ele começa a chorar É Fica emocionado Fica triste Isso sim Que ele que tá doido Que ela volte Aí quando a gente Passa na frente Da casa dela Ele Tipo assim Ele fica chorando Mas ainda Pra perguntar Tipo querendo Perguntar assim Onde ela tá? Onde ela tá? É verdade Isso Então vamos lá Ler o texto Pra ver O que tem de interessante Nesse texto aí Tem coisas interessantes Ó Já tá vendo aí Da onde foi tirado Né? Vocês já estão vendo O tipo De pesquisa Da onde foi pesquisado Se o cachorro Consegue te entender Veja o que os estudiosos Dizem Pesquisadores americanos Estudaram cães De várias raças E sexos Para entender Essa questão Se você sempre Se perguntou Se o cachorro Entende o que você Diz ou faz Agora parece Que estamos Cada vez Mais perto De chegar A essa resposta Vai Miguel Jorge Pesquisadores da Universidade Emory Nos Estados Unidos Analisaram O comportamento De doze cães Machos e fêmeas Para estudar A questão Há muito tempo Em aberto O estudo Foi publicado Na revista Frontier Neurociência Muito bem Garoto Leu todas as palavras Muito bem Eu estava esperando Para ajudar Não precisou Muito bem Então gente Eles fizeram Uma pesquisa Lá nos Estados Unidos Pesquisadores Da universidade Então o estudo Liderado pelo professor Gregor Benz Focou em analisar Os cachorros Ao invés Dos donos Contavam sobre eles Continua aí Para mim Rian Tia Só um minuto João Só um minuto João Leitura O Estado Liberado Pelo professor Tem que acompanhar A leitura Vou ler de novo Segundo parágrafo O estudo Liderado pelo professor Gregor Benz Focou em analisar Os cachorros Ao invés Do que os donos Contavam sobre eles Agora Rian Pesquisas Anteriores De qualquer forma Sugeram Que os cachorros Confirmam Em muitos outros Sinais Para seguir O comando O comando Verbal Como Olhares Gestos E até Expresões Emocionais Dos seus Donos Diz o professor Muito bem Olha só Um minutinho Rian Até aí Tudo bem Então olha só Eles confiam Em muitos Outros sinais De comando Dos donos Comando verbal Quando eles falam Com os olhares Com os gestos Com expressões Dos seus donos Aí eles começam A fazer O que os donos Pedem Na 63 Vou começar E vou pedir Alguém para continuar Fernandinha vai continuar Os cachorros Que fizeram Parte do estudo Passaram meses Sendo treinados Por seus donos Fernanda Eles deviam Aprender O nome Dado A dois objetos Um brinquedo Macio E outro Duro Então As atividades Cerebrais Foram observadas Por ressonância Oliver Oliver Vai Miguel Vieira Vai Miguel Vieira Oliver Vai deixar para depois Enquanto os donos Pediam os brinquedos Também diziam Outras palavras Para observar A atenção Do cachorro Os estudiosos Analisavam A reação Cerebral Dos animais Está vendo Enquanto Eles diziam Palavras Os analistas Eles analisavam A reação Cerebral Dos animais A análise Mostrou Que a região Auditiva Do cérebro Dos cães Ficou mais ativa Quando os donos Diziam coisas Que eles Não estavam Relacionados Ao objeto Mostrando Que os cachorros Fazem um esforço Constante Para nos Entender E agradar Sugere Bens Que foi o pesquisador Né? Aí começa Aí para mim Pode começar Arthur José Basicamente 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 Os cães Querem agradar Os seus donos E talvez Também Receber Elogios E comida Isso Conta Bens Né? Vou continuar Ah tá Arthur Obrigada Os cachorros Confiam Em muitos Outros sinais Para seguir O comando Verbal Como Olhares Gestos E até Expressões Emocionais De seus donos Escreve o autor Pode ler Para mim Aí agora Oane Os pesquisadores Puderam Então Afirmar Que Nossos cachorros Conseguem De uma Forma Mais Rústica 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 Nos entender Muito bem Então agora Vamos ler Tudo novamente Que eu vou pedir Para alguém ler Para a gente ler E o colega Se quiser Falar alguma coisa Luiz você vai começar a leitura Depois eu vou pedir Todo mundo prestando atenção Em que hoje Leitura Tia Posso ler O próximo a ler Luiz vai começar Depois Miguel Jorge Eu vou seguir Numa ordem aqui Depois Alexandre Também vai poder ler Quando Oliver ler Eu vou pedir Para o Alexandre Continuar Começa Luiz Depois Luiz E Laira Tá Depois Miguel Jorge Miguel Jorge Vai ser o terceiro Tia Eu vou pedir Pausar meu ordem Agora 62 62 Agora todo mundo em silêncio Pergunta agora não Vamos respeitar a vez do colega ler Tia 72 62 Voltando na 62 Leitura de novo do texto Quem não leu ainda vai ler Então vamos lá Luiz pode começar Não esqueça do título Seu cachorro consegue te entender Veja o que estudiosos dizem Pesquisadores americanos estudam Cães de várias raças e sexos Para resolver essa questão Se você sempre perguntou Se perguntou Se seu cachorro entende O que você diz ou faz Agora parece que estamos cada vez mais perto De chegar a essa resposta Ok Até aí Até aí Obrigada Larinha pode continuar Larinha pode continuar Larinha pode continuar Larinha pode continuar Larinha o áudio Lara Pesquisadores da Universidade Em Em Nos Estados Unidos Analisaram O comportamento De 12 cães Machos e fêmeos Para estudar Para estudar A questão Há muito Tempo Em aberto Luísa O estudo Foi publicado Na revista Frontier Frontier Em neurociência Continua Luísa O estudo Liderado pelo professor Gregory Benf Focou em analisar Focou em analisar os cachorros Ao invés do que os donos contavam sobre eles Pesquisas anteriores De qualquer forma Sugerem que os cachorros Confiem em muitos outros sinais Para seguir o comando verbal Como olhares, gestos E até expressões emocionais dos seus donos Diz o professor Oliver Página 63 Tá Os cachorros que fizeram parte do estudo Passaram Passaram Meses Sendo Treinados Por Seus donos Ok Agora vê se a Alexandre consegue Alexandre, agora tu lendo Eles deviam Eles deviam Aprender O nome Dado A Dois objetos Um brinquedo machino É um Ok Obrigada Alexandre Miguel Vieira Eu acho que Miguel Vieira Sem querer desligou Vai Arthur Arthur Pereira Então As atividades cerebrais Foram observadas Por Seu irmão Enquanto Enquanto Os donos Pediam os brinquedos E também Diziam outras palavras Para Observar A atenção Do cachorro Os estudiosos Analisavam A reação Cerebral Dos animais Isso Agora Maria Cel Depois Maria Cel Miguel Vieira De novo Tá Miguel Porque eu vi que saiu aí A análise Mostrou Que a região Auditiva Do cérebro Dos cães Ficou mais ativa Quando os donos Diziam coisas Que não estavam Relacionadas Ao objeto Mostrando Que os cachorros Fazem um esforço Constante Para nos Entender E agradar Sugere Bins Agora pode começar Miguel Vieira Basicamente Os cães Querem agradar De seus donos E talvez Também Recebe Elogios E comida Conta Bins Ok Tá bom Emanoel Você consegue? Manuel? Sim Caraca Ele na hora Tá aguardando Tia 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 Manoel Tá em dúvida Onde Então Giovanni Giovanni Ou Arthur José Um dos dois Quem vai? Falei pra vocês Tem que prestar atenção Fernanda Quem é que sabe Quem é que sabe Onde está Sem prestar atenção Hein gente Tô aguardando Os cachorros Confiam Verbal Como Olhar Os Gostos Só um minutinho Você tá certinho Você tá lendo certinho Só que você pulou Uma linha Começa de novo Os cachorros Confiam Presta atenção Vai Os cachorros Confiam Em muitos Outros sinais Para seguir O comando Verbal Como Olhares Gestos E até Expressões Emocionais De seus donos Escreve O autor Pode ir Riana Os pesquisadores Puderam então Confirmar Que nossos cachorros Conseguem De uma forma Mais rústica E nos entender Muito bem Conseguem afirmar Né Riana Muito bem Prestou atenção Tá ótimo Excelente Acompanhando a leitura Então agora Vou perguntar Para vocês De onde foi Tirada essa pesquisa Aí Hã? Alana Souza Se o cachorro Consegue Ter Veja O que Estudo Aventura Na história São Paulo 25 Fevereiro De 2019 Isso Foi tirado De um site Né? A pesquisa Que essa Alana Souza Fez aí Muito bem Vamos continuar Se vocês Acreditam Que os cachorros Conseguem entender Seus donos Vocês Acreditam Que os cachorros Conseguem entender Seus donos Eu fiz essa Pergunta Eu fiz Eu fiz Eu fiz essa Pergunta No início Para vocês Aí vocês Me responderam Aí o que vocês Responderam Se confirmaram Aí as respostas De vocês Se confirmaram Após a leitura Do texto Sim Fala João Que está com o dedo Levantado Há um tempão Pode falar A tia Minha avó Aqui Ela tem um cachorro Aí Às vezes Quando ele está latindo Muito Ela manda Fica quieto Vai deitar Aí ele vai lá E vai deitar direitinho Bonitinho Né? Vai Arthur José Você levantou o dedo Pode falar O Anne É que eu conheço Uma raça Ah sim Mais alguém? Eu queria compartilhar Com vocês Mais alguém aí? O que vocês Falaram no início Se confirmou aí? Sim Né Alaira? Por que Alaira Que se confirmou? Hã? Porque Ele explicou Né? Que os cães Eles É Como é que eu não sei? Os cães Eles são Como Pelos olhares Dos gestos Muito bem Porque tudo que Foi falado aí Foi pesquisado Foi confirmado Né Lara? E o que vocês falaram Se confirmou aí também Muito bem Eu estou na página 64 Agora Tá? Para quem Está com dúvida Página 64 Tá bom Número 2 Qual é o objetivo Da pesquisa científica Apresentada no texto? Qual é o objetivo dela? O cachorro Só do cachorro Descobriu o que? Descobriu se os cachorros Entendem seus donos Descobriu se os cachorros Realmente entendem seus donos Muito bem Parabéns Isso aí Vocês estão atentos Então agora vamos Já fizemos a interpretação oral Agora vamos A interpretação escrita Número 1 Para chegar A um resultado Os pesquisadores Seguiram algumas etapas Ordemem-as abaixo Conforme foram relatadas no texto Vamos ver Vamos ver qual é a primeira Dá uma lidinha aí Ver qual é a primeira Qual a segunda E qual a terceira Para quando eu perguntar Vocês me falarem Aí a primeira Está dizendo assim Observou-se que os cães Fazem esforços para entender Entender e agradar os donos Aí a segunda frase que está aí Não quer dizer que seja a segunda Nem que seja a terceira Nem que seja a primeira As atividades cerebrais dos cães Eram observadas por ressonâncias Depois Os cães tinham que aprender Os nomes dados A dois objetos Então qual vai ser a primeira aí Qual vai ser a segunda Qual vai ser a terceira Quem achou já vai lendo Rian já sabe Qual que você acha que é a primeira A primeira Eu acho que é As atividades cerebrais Não As atividades cerebrais Estão lá no meio do texto Não foi a primeira pesquisa não Foi outra coisa Observou-se que os cães Não Presta atenção aí galera Os cães Tinha que Os cães tinham que entender Os nomes dados dos Vai Rian Termina de ler Rian Travou aí Dos objetos Duros E moles Exatamente Os cães tinham que aprender Os nomes dados A dois objetos Você só leu o finalzinho errado Os cães tinham que aprender Os nomes dados A dois objetos Lá no texto está isso No início ele não tinha o que aprender O nome dado A dois objetos Depois Qual foi a segunda coisa Que foi feita Na pesquisa Hein Laira Áudio ligado Como é que eu vou te ouvir Se você não está falando Eu acho que eu não entendo Eu acho que eu não entendo Oi fala Você não entende Maria Laura Olha só Nós estamos no número 1 Da página 64 A tia é uma coisa Que eu tenho que falar Fala Maria Laura Que se você botou 1 aqui É para botar 1? Maria Laura Não é que esse eu colocar É para colocar É para você entender E responder Você tem que prestar atenção Você nem estava na aula Você saiu E não prestou atenção Nem no texto Nem leu o texto Então agora Você tem que prestar atenção No que os colegas estão falando E o professor Fala Maria Céu Segundo é As atividades cerebrais Dos cães Eram observadas Eram observadas Por ressonância Muito bem Maria Céu Então a segunda É essa mesma Que Maria Céu Acabou de ler Então a terceira Ficou aqui Como o primeiro quadradinho Então nós vamos ler Os cães tinham que aprender Os nomes dados A dois objetos É a primeira Primeira aí A gente vai O resultado das etapas Do pesquisador aí A segunda Pesquisa Que é a segunda Aqui As atividades cerebrais Dos cães Eram observadas Por ressonância Maria Céu Falou certinho E a terceira Arthur José Lê pra mim aí Por favor Você pode? A terceira As atividades cerebrais Dos cães Tá empolgado Deixa ele por favor Obrigada Rian Pode ler O três No número É Três Observou-se Pode ler Observou-se Que os cães Fazem esforços Para entender E agradar Os nomes Muito bem Agora Rian Vai ler o número dois Para a minha pergunta As atividades cerebrais Não, não Rian 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 Número dois Dá vermelhinho aí Lê pra minha pergunta Aqui Ai Desligou lá Tia Você ainda Tá na Númeração? Não Estou Número dois Vermelho Só que Rian Foi falar E parece que ele Desligou alguma coisa lá Eu vou falar Então no lugar dele Número dois A que resultado Os pesquisadores Chegaram? Hein, crianças A que resultado Os pesquisadores Chegaram? Que o cachorro Não os entendem Que os cachorros Não os entendem Isso Que os cachorros Entendem seus donos Muito bem Então podem escrever Que os cachorros Entendem seus donos Você quer falar, Thales? Que os cachorros Entendem seus donos Fala Fala, Thales Só com gesto Só com gesto Não, Lá Agora Chegaram o resultado Que os cães Não os entendem Isso Muito bem Thales Então ele chegou O resultado Que os cães Não os entendem Ou que os cães Entendem seus donos Como algumas crianças Falaram aí Muito bem Mais alguém Para falar? Estou só aguardando Em vocês concluírem A resposta de vocês Desculpa, Tiago Então vamos lá Número 3 Releia O depoimento Apresentado no texto Então lê para mim Miguel Jorge Essa parte lilás Da página 64 O depoimento Lá do texto Basicamente Os cães Querem agradar Os seus donos E talvez também Receber Elogios de comida Conta benção Muito bem Então agora A gente vai assinar lá A importância Desse depoimento Esse depoimento Ele comprova O fracasso Da pesquisa? Sim ou não? Não Garante a credibilidade Das informações Apresentadas? Sim Sim Então é a segunda Que está falando lá Que basicamente Os cães Os cães Querem agradar Seus donos Receber elogios E comidas Aí garante A credibilidade Desculpa Das informações Apresentadas Aí no texto Tá? Agora vamos Para a página 65 Página 65 Maria Laura Maria Laura Fica mais ligada Mais atenta Página 65 Tá perguntando aí Na página 65 Qual é a função Das fotografias Que acompanham o texto Qual é a função Essas fotografias Que estão aí no texto Dá uma olhadinha lá de novo Quem tiver dúvida Vira a página E vê aí a função Dessas fotografias aí Qual é a função? Quem é que vai me responder isso? É que os cachorros Para os donos É Como é que se diz? Dá mais atenção Para os cachorros Seus donos Dão mais atenção Só os donos aí Que tipo de donos São esses aí Na fotografia? As crianças Ah Que as crianças Dão o que Lara? Que você quer dizer? As crianças Dão Que as crianças Estão brincando Com o cachorro É Tudo bem Isso é uma fotografia Mas Fala João Eu botei o mesmo Que Laira botou É Só que não é colocar Eu estou querendo Mostrar a ela Que não é desse jeito aí Que não é essa a resposta Porque a pergunta Não é essa Qual é a função Da fotografia Que acompanha o texto No texto Qual é a função? Para que serve Aquela fotografia ali? Para que ela está servindo? Tudo bem Eu estou vendo ali As crianças Dando carinho Os animais Cachorinhos Ela está servindo Será que o cachorro Também tem valor? Isso A relação com Dos donos Com seus cães Não é isso? Mostrar o valor Não é isso? Mostrar a relação Dos donos Com os cachorros Não está tendo Não está mostrando A foto ali? Eles não falaram Sobre a relação Dos donos Com os cachorros? Então Aí está mostrando As crianças aí A relação De carinho De amor Olha aí Uma criança abraçando Outra beijando Outra fazendo A menininha chegou A encostar o rostinho Assim No pelinho do cachorro Então Mostra a relação Dos seus donos Dos donos Com seus cachorrinhos Então vamos lá Tia, meu cachorro Bonitinho Estou vendo Fofinho Então mostra A relação Dos donos Com os cães Muito bem Oi, tia Oi, tia Aqui Muitas vezes Eu vejo Uns cãezinhos Abandonados Na rua Aí existe Um negócio Que eles acham Os cães Abandonados Na rua Mas Cuidam deles Fala Cuidam deles Até eles Ficarem bons De novo Aí para as pessoas Adotar Qual é a resposta Do número 4? Qual é O João? Lê para mim aí Lê para mim A pergunta Para você saber A resposta Vou te Só um minuto Miguel Jorge Lê a pergunta João Qual é a função Das fotografias Que acompanham O texto? Qual é a função Dessas fotografias Que estão acompanhando O texto? Fala Miguel Jorge O que você acha? A criança dá um carinho Ao animal? Não A criança dá carinho Não é a relação Dos donos Com os cães Fala Miguel Jorge Mostrando amor Para os cachorros Mostrar os donos Com os cachorros A relação dos donos Com os cachorros Anny Olha só Já pedi Para parar Com o chat Já falei Várias vezes Não espera eu falar Outra vez Eu quero te ver Participando da aula Mais alguém? Arthur José O que você respondeu Na quatro? Você conseguiu responder? Então fala para mim Por favor Depois o Anny Vai ser a próxima Não, tia Mas eu respondo aqui Pode falar Mostrar a relação Dos cães Com os donos Está ótimo Excelente Agora eu quero ver o Anny Qual foi a resposta dela? Estou aguardando Minha resposta Minha resposta Foi mostrar o valor Valor da relação Com os donos O Anny Vamos parar com a brincadeira Por favor Obrigada Maria Cel Você respondeu? Sim Pode falar A relação Dos cães Com seus donos Muito bem Mais alguém Que não tenha falado Que queira falar? Tá bom Então vamos ao número cinco Associe as informações A seguir De acordo com o texto De acordo com o texto Vocês vão associar Associar o que? Ligando As informações Na primeira Instituição responsável Pela pesquisa Na segunda Universidade Só um minuto Só um minuto Deixa eu ler Para vocês pensando E responderem Senão você vai responder Na frente do seu amigo Pessoa responsável Por coordenar pesquisa País Onde pesquisa ocorreu Onde aconteceu essa pesquisa Aí do outro lado Nós temos Estados Unidos Universidade Emory Professor Gregory Benz Então vamos lá Instituição responsável Pela pesquisa Qual foi a instituição? Universidade Universidade Emory 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 Gregory 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 Isso Estão sabendo tudo País Onde a pesquisa Ocorreu Qual foi o país? Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Muito bem Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos O que Miguel Jorge Você falou antes? Eu cantei Eu cantei uma música Estado junto, Estados Unidos Ah tá, eu sei que estivesse falando alguma coisa Pra gente aqui Número 6 Com que objetivo O texto lido Foi publicado Qual foi o objetivo? Assinale com um X, vamos ver O primeiro objetivo, será que esse tá certo? Argumentar sobre Importância de uma descoberta científica Não, né? Na segunda Divulgar uma descoberta Científica Sim Sim, correto Yes Narrar uma história sobre uma descoberta Científica Teve um narrador aí Narrando a história de uma descoberta científica Não Então foi divulgar uma descoberta Científica, né? Uma descoberta científica lá Feita pelo pesquisador Aí essa menina aí Alana Souza Ela foi lá e colocou Essa pesquisa lá na internet Ok? Pra quem quiser ver Número 7 Releia o crédito Que aparece no final do texto O crédito Foi aquela parte Que Rian leu Com base nisso É possível concluir Que o texto Foi publicado Em uma revista Na versão Então vamos lá Lá do outro lado Leia na página 63 Ó Leia aí, Miguel Jorge 63 lá nos créditos Lá Que é a legenda Lê pra gente aí Tô aguardando Não, não sei Eu entendi Pode ler Porque meu ódio tava travando Não, mas agora já tá Vai Aqui no Alana Souza Seu cachorro Uhum Alana Souza Seu cachorro Consegue te entender Veja o que estudiosos dizem Aventuras na história São Paulo 25 de fevereiro 2019 Disponível em Davi Aí no site, né? Site de notícias História Pula aí Uol.com.br Notícias História Hoje Cachorros conseguem Entender humanos História PHTML Ponto acesso Em 27 de maio De 2019 Muito bem Então foi aí Ó Os créditos São os créditos Releio o crédito Foi o que o Miguel acabou de reler pra gente aí Que aparece no final do texto Com base nisso É possível concluir Que o texto foi publicado em uma revista Na versão impressa Né? Escrita lá na revista Ou online? Não Online 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 Muito bem Então é a segunda Então é uma revista online Não é uma revista que a gente pega na nossa mão assim pra ler, né? Uma revista impressa Sim Não Oi, Maria Laura Sim É online? Sim, Maria Laura Marcax Porque tá na internet lá Marcax Número 8 A que público esse texto se destina? A que público esse texto se destina? Não Aos leitores de qual revista? Qual os leitores dessa revista? Qual o nome da revista? Seu cachorro consegue entender Esse não é o nome da revista não Miguel Jorge acabou de ler lá Aonde tá Qual o nome? Aos leitores da revista? Qual o nome da revista? Aventuras Na história Isso Aventuras na história Aventuras com letra maiúscula História também Que é o nome do livro Né? Que tá lá na internet As pessoas interessadas, né? Os leitores Quem estiver interessado nesse assunto Aos leitores Que se interessaram Pela aventura Da história, né? Aventuras na história Aos, tá? Com A, O Não tem U não, hein? Aos leitores Aventuras na história Da revista Ó, os leitores da revista Aventuras na história Aventuras Qual é a letra maiúscula? Na história ou da história, gente? Na história Na história Isso, na história com letra maiúscula Então, se destina aos leitores, né? Da revista Aventuras na história Quem estiver interessado nesse assunto É só ir lá pesquisar e ler Tá bom? Tô só aguardando, hein? Vocês terminarem aí Terminou? Faz assim, ó Joia pra poder saber Quando eu posso continuar Obrigada Pode abaixar Fez, abaixou Já tô sabendo Cadê Lara, hein? Cadê Arthur, Miguel e Lara? Os leitores já aventuram na história? Isso Tá bom, obrigada Tia, a gente tá aqui Agora que eu tô te vendo Vamos lá Você tá no número 8, Nati Sim Aos leitores da revista Aventuras na história E essa revista é o quê? Online, né? Então, vamos ver Tira pra mim aí Eu botei Aventura na história Tá bom Oliver, você lê Você para no primeiro ponto Depois Alexandre continua Vai, Oliver Tá bom O texto de divulgação Divulgação O texto de divulgação científica Tem por objetivo Divulgar Resultar A 2D Pesquisa Pesquisas Cientificas Pesquisas científicas Para quem não é Especialista 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 Fala Especialista Especialista Muito bem Agora Alexandre continua Continua, Alexandre Depois do especialista Costumam ser Apresentados Apresentados Os nomes Dos pesquisadores Da Instituição E Do país Em que ocorreu A pesquisa Bem como Os métodos Usados Para chegar Ao resultado Muito bem Muito bem Então, o texto De divulgação científica Foi esse que nós Acabamos de ler Que ele tem o quê? Ele divulga os resultados Da pesquisa Que tem o nome Do lugar Nome do pesquisador Que nós falamos lá Tem o nome Da instituição Que é o nome Da universidade Lá Do instituto Responsável Que tem o país Em que ocorreu A pesquisa Que foi nos Estados Unidos Então, o texto Científico É relacionado No número 5 Que nós O texto científico Ele tem aí Instituição Responsável Pela pesquisa O pesquisador Pessoa responsável Por coordenar A pesquisa Está ali no número 5 E país Onde a pesquisa Ocorreu Isso é um texto Científico Nesse texto Científico Ele fala Sobre Se os cachorros Conseguem entender Ou não Os seus donos Faz a pergunta Se os cachorros Conseguem te entender E já vai logo Veja O que os estudiosos Dizem Os estudiosos Entenderam Fizeram A pesquisa De que os cachorros Conseguem nos entender Conseguem entender Seus donos Tá bom? Agora vocês vão pegar O caderno de vocês Primeira agenda Para a gente Acompanhar Que já está aqui Agenda Páginas 60 Até 65 60 Até 65 Casa na plataforma Então podem copiar E já pegando O caderno de português Fazendo o cabeçalho Porque aqui Essas letras vermelhas Essas palavras Em vermelho Que eu vou escrever No quadro Vão ser As palavras Que vocês irão Pesquisar No dicionário De vocês Tá? Ó Tá lá no texto Rústica Lá no texto Tem A primeira palavra Acabou a agenda O de vermelha Do caderno Cabeçalho Vou fazer a mesma coisa Vou perguntar E essa rústica Tá lá na página 63 Quando fala assim Os pesquisadores Puderam então Afirmar Que nossos cachorros Conseguem De uma forma Mais rústica Nos entender Eu quero saber O que é essa rústica Aí E na página 65 Quando fala O texto De divulgação científica Tem por objetivo Divulgar Exultados Das pesquisas científicas Eu quero saber O que é Divulgar Vamos Pesquisar Essas duas palavras Até agora Tia Pode pesquisar Tia Pode pesquisar João O que eu já tinha falado Desde a aula De geografia Eu quero todo mundo Pesquisando No dicionário Aí Por favor Aguardo o momento João Pesquisa e aguarda Pesquisa do seu modo Aí Aguarda Estou aguardando Quem já achou Já pode falar Tá bom Caderno de Português Tá E faz o cabeçalho Já começa a pesquisar A primeira palavra Coloca Já me diz Já escreve aí A resposta Já me diz Achou Me fala Lê aí Para a gente ver Se está certo Cadê seu dicionário Maria Laura Pega seu dicionário Tá Começa a pesquisar Rústica Eu não tenho dicionário Luane Tem que arranjar Um dicionário Para você ver Se seu irmão Te empresta um Vocês sempre tiveram Na escola Como é que você estudou No terceiro ano Sem dicionário Tem que procurar Onde está Eu não posso falar O que é rústica Eu acho Você já achou Do dicionário Sim Pode falar Rústica é coisa antiga Tá Mas eu quero que você leia O que você achou No dicionário Ah tá Então calma É isso que eu quero Maria Você já falava Fala Miguel Jorge Achou aí Sim Rústico Referente ao campo Campestre Grosseiro Ignorante Bruto Indivíduo Rústico Disse Do Indivíduo Descorteio Incivil Sem acabamento Mas olha só Lê o início É rústica Lê pra mim aí Tá escrito rústico Rústica Tá Mas fala aí De uma forma rústica É a mesma coisa Vai falando Pode falar o início aí Pra mim por favor De novo Referente ao campo Campestre Grosseiro Ignorante Bruto Indivíduo Rústico Isso Você pode escrever Isso daí Mas olha só Você falou rústico Indivíduo rústico Mas a forma rústica É uma forma Que Ó Como diz lá O cachorro consegue entender De uma forma rústica Forma do jeito Que o dono Quer falar com ele Uma forma Um jeito Informal De se falar Fala É porque esse aqui É o único Dicionário Esse aqui É do último Logo Não tem outro Tem rústica E você Ólvia João Tia Eu procurei Todo mundo Na internet João Todo mundo já está sabendo Que todas as aulas Você pesquisa na internet Precisa falar toda vez Não Pode falar É que eu estou Sem um dicionário Mas fala aí Rústica Relativo ao campo Quem mais? Divulgar Torna Pública Estou aguardando Mais alguém Maria Céu Achou? Tia Fala Maria Céu Mas está escrito Rústico Fala Igual o Miguel Jorge Tá Rural Rude Incivil O que apresenta Rusticidade Tá ótimo Então olha só Rústico Significa Rústica Significa de forma Simples Grosseira Do jeito dela Do jeito que a pessoa Ensina para a criança Para a criança Não Para o cachorro Ali Do jeito que ela fala Então olha Né Luísa Tá prestando atenção Né Luísa Então significa Simples Modo rude Simples Mais alguém? Fala Eu estou aqui No dicionário Eu tenho uma dúvida Fala Eu estou aqui pesquisando Já sei Larinha Eu vi Obrigada Fala Arthur Você está com dúvida Arthur Lima Rústica E rústico São a mesma coisa? São Rústica está se relacionada A forma Forma rústica Lá no texto E rústico Outra palavra No sentido masculino Menino e masculino Obrigada Eu sei Fala Rústico Rural Rude Incível Tá bom Eu sou até aí Oliver Fala Arthur José Não precisa de tudo Não Tia Achei de divulgar Ah Divulgar Pode falar Separação Des Não Botei errado Tá A gente aguarda Não É o que eu marquei O errado Tá abaixo Tá De novo Peraí gente Peraí Oliver Deixa Arthur José Que ele se enrolou ali Ele já achou Vai isso José Divulgar Divulgar Publicar Tomar Conhecimento De De Tá ótimo Tomar conhecimento De que? Você não Entendeu Não Não escutei É propagar Publicar Tomar conhecimento Igual Arthur José acabou de falar Mais alguém achou Divulgar? Luísa? Maria Cel Miguel Jorge Pode ler primeiro Tornando Procurando Eu achei Rússio Calma aí Calma aí Vamos organizar Eu achei Não fica todo mundo Falando junto Ninguém se entende Miguel Jorge Primeiro Depois Alexandre Depois Lara Vai Miguel Jorge Apregoar Difundir Espalhar Muito bem Muito bem Agora Alexandre Apregoar Divulgar Popularizar Procalar Publicar Difundir Apregoar Muito bem Vamos escrevendo aí Agora Laira Estou aguardando Laira Rússio Próprio Canto Rural Com Compestre Grosso Tosco Muito bem Larinha Você está com Computador Já começa A botar O carregador Tá Que está acabando A bateria Quem está Com computador Carregador Deu o alerta Agora Que acabou Que a bateria Meu também Então já estou Te avisando Então vamos lá Gente Continuando aí Quem é que Tem mais para falar Oi Tia Oi É Estava na última página Estava no último Negocinho Na última página Eu olhei tudo No finalzinho Achando que não ia achar Eu achei Não pode desistir nunca Tem que insistir sempre Mais alguém? Tia Oi Fala Maria Cel Estou te ouvindo Divulgar Popularizar Poder ou falar Publicar Difundir Apregoar Muito bem Então agora Todo mundo já fez aí Então vamos lá Estou aguardando Enquanto vocês estão Já copiaram a agenda Terminando o caderno Eu já vou passar para a agenda Na parte de artes Tá bom? Nós vamos agora para a artes Eu já terminei Tia Alifedre também Tá bom Então vamos pegar a agenda Para anotar a parte de artes E tem gente em artes Me devendo ter selagem E o desenho do folclore Não esqueci Eu já falei isso lá Sobre lá No grupo lá E até hoje Ninguém me mandou Depois quando for divulgado Os trabalhos dos colegas Não vão falar assim Ah o meu não estava lá Mas não mandou Como é que eu vou poder Colocar lá Eu te mandei Eu te mandei Sim Só o Luiz me mandou Aquela historinha Luiz me mandou Aquela historinha Eu não pedi historinha Eu não pedi historinha Quadrinhos Eu pedi a tecel Deixa eu falar Eu pedi a tecelagem E o desenho Que eu passei na aula passada Do folclore Da lenda Que vocês desenharam Que Lara mostrou Lá a Yara Que ela desenhou E assim por diante Então ó Eu já Eu já A gente vai falar A gente vai falar da Riu Ainda não A Yara Não chegamos nessa parte ainda Vamos por parte Vocês nem terminaram De me enviar A parte de tecelagem Como é que eu já vou fazer outra E argila Não podemos fazer agora Porque os colegas Nem todos Têm argila em casa Tia A gente já passou A parte da argila A gente A gente A gente Já até passou A argila Está lá no comecinho Exatamente Não pode fazer Porque vocês estão em casa Não está podendo sair Ninguém para comprar argila Ninguém pode sair de casa Por enquanto Então vamos aguardar Essa parte da argila A gente vai ter tempo de fazer Fala João É só essas É só essas três páginas É Hoje agora É só essas três páginas Eu vou apagar aqui Que nós já saímos de português A gente A gente Não Não João De casa Vocês me enviarem As atividades Que eu pedi Oi Eu vou acordar aqui Não dá pra ler Que a gente vai ter que fazer O nosso O nosso Nossa casa Então Eu esqueci de mandar pra você Então aqui Não Mas eu não pedi Tá linda Mas eu não pedi essa Essa aí foi de português Eu estou falando de artes Tesselagem E o personagem do folclore Somente esses dois trabalhos Que eu pedi Personagem do folclore Eu só tenho de lara Então vamos lá Página 69 Vou pedir Que alguém Leia pra mim Nós vamos começar hoje No capítulo 10 Em artes Pode ler pra mim Tales Você tá com seu livro De artes aberto Tales Abre aí por favor Na página 69 Todo mundo aí abrindo Que eu vou pedir pra vocês Que vão ler Vamos lá Vamos lá Tales vai ler E quando ele parar de ler Aí sim Vocês vão responder Quem quiser responder Levanta o dedo Tá bom Tá bom Página 69 Pode ler Tales Título Quais instrumentos musicais Não Título Título Tales Pra começar tem que ler o título Música clássica Quais instrumentos musicais Você consegue Identificar nesta fotografia Um minuto Tales Você já pode responder também Tales Tá Miguel Jorge Depois Tales Qual é o Miguel Jorge Violino Só um só Pra deixar o colega responder Vai Tales Qual outro você consegue identificar Que você conheça Mais alguém levantando o dedo Violino Violino O que mais Violino Então Porrazão Aí Lá 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 Sim Essa imagem aí Ela mostra a apresentação De uma orquestra em Moscou Na Rússia Essa foto aí É de 2012 Olha quantas pessoas Quantas pessoas Tem nessa orquestra Olha Quem tá em cima aí Numa parte mais alta De degrauzinho Quem é Como é o nome dele mesmo Ele usa algum instrumento musical aí Nessa orquestra Sim ou não? Qual o nome dele Alguém lembra? Ele é o Pode falar Arthur José Maestro Maestro Ele que faz o que Arthur José? Ele controla com Aquele troço dele Com a varinha Não Como é que se chama? É Varinha mágica Que foda Não Não é varinha mágica não Ele não é mágico Ele é maestro Alguém sabe? Hã? Tem uma arca aí Ah Tem uma arca Mas eu quero saber Se vocês sabem Qual o nome dessa varinha aí Falaram varinha mágica Mas não é Alguém sabe? Batuta 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 Isso aí Ele segura E ele fica fazendo o que? Regendo Tá? Os músicos Ele que rege tudo lá Agora vamos pra página 70 Pra vocês entenderem melhor Isso tudo é arte Tá? Arte não é só você desenhar Pintar Arte é música É teatro É dança O que mais? Hã? Hein, gente? Artesanato Arte é tudo isso E muito mais Que nós vamos aprendendo Estou esperando vocês entenderem Artesanato Pintura Muito bem Isso aí Na página 70 A Lara que já está aí Com o áudio ligado Pode ler pra mim Por favor A Lara Depois Luísa Tá No ocidente A música clássica Também chamada Música erudita Só um minutinho Ó, erudita Elaborada Estudada É uma culta Forma culta Vai, Lara Começou a se desenvolver Na Europa Durante a Idade Média A música clássica Ela geralmente É tocada por uma orquestra Conjunto de músicos Que tocam vários instrumentos Tá vendo? Igual nós vimos na página 69 Entre eles Os de corda De sopro De percussão Continua, Luísa A música clássica A música clássica Uma orquestra Uma orquestra É conduzida por um maestro Ou uma maestrina Também conhecido como Regente Que conduz os músicos Movimentando a batuta Um bastão Delgado Com gestos E expressões Corporais Que indicam A intensidade E o ritmo Da música Escrita Em uma partitura Olha a partitura musical Aí É logo abaixo De onde ela acabou de ler Olha a partitura A partitura É a representação escrita De uma composição musical Ela contém Lara Você está te ouvindo Lara Ela contém aí As notas musicais As partituras A música que eles irão tocar Então como nós falamos Não é só homem não Pode ser mulher também Regendo aí Essa orquestra Chamada de maestrina Eles usam A batuta Que eu perguntei Para vocês Ah varinha Varinha mágica Não é mágica não Ela é batuta Ela não faz mágica Eles apenas estudam Entendem O que o maestro Que eles estudam Eles sabem O que o maestro Está indicando O que eles têm que fazer Tá bom? É um bastão Aí lá na mão dele Olha o maestro Heitor Villa-Lobos Que foi um importante Compositor e regente brasileiro Em suas músicas Ele misturou elementos eruditos Que é a música elaborada Estudada E elementos da cultura popular Que elementos Da nossa cultura popular Essa foto é de 1957 De Heitor Villa-Lobos O maestro muito famoso E compositor brasileiro Ele era regente Maestro Regente brasileiro Na página 71 Nós vamos hoje até 71 Lê para mim aí Quem vai ler? Rian? Vai ler? Quem mais? Quem quer ler? Levanta o dedo Vai Rian Maria Céu depois Vai Rian Eu queria Tia, na página 71 Exatamente O texto é organizado por meio da separação Cordas de sopros e de percussão Isso Lê Maria Céu De Sopro Sopro Os instrumentos de sopro Produzem som pelo movimento do ar Em quase todos O ar é soprado pelo músico Em uma orquestra padrão Os instrumentos de sopro são O flautim A flauta O boé O clarinete E o fagote Muito bem Olha só Voltando ao maestro Ele é um músico experiente Ele compreende a partitura musical E a harmonia desses instrumentos Que nós estamos estudando ali Além de ter essa habilidade Ele conduz o grupo de músicos Por meio de gestos e expressões Ele vai mostrando aqueles gestos e expressões corporais específicas E os músicos, como eles estudam também Eles entendem tudo o que o maestro faz Fala, Miguel Jorge Você quer perguntar ou quer ler? Não, tia Só estava falando aqui com o maestro Ah, tá Então, ele costuma ficar no centro da orquestra Na frente dos músicos Como nós vimos lá na página 69 Tá bom? Pode ler agora Quem vai ler? Arthur Pereira Percussão Arthur Pereira Você já leu, Rian? Deixa o colega agora Oi Os instrumentos de percussão Geralmente são tocados por meio de batidas Ou chacoalhadas Eles são usados para dar ritmo às músicas Mas também podem criar suspense Ou dar ênfase 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 A algumas partes de uma obra musical Entre os instrumentos de percussão Estão os tímpanos O bumbo Os pratos e a caixa clara Isso, muito bem Agora Miguel Pereira vai ler Cordas E Manuel vai ficar quietinho Manuel, que você está atrapalhando Vai Miguel Pereira O som Dois instrumentos De corda É produzido Pela vibração De suas cordas Que são Amplificados Amplificadas Amplificadas Pelo corpo Do instrumento As cordas São divididas em quatro grupos principais Violinos Violas Violoncelos E contrabaixo Todos são tocados com o arco E com os dedos Algumas orquestras Também contam com piano e arco Isso Vocês estão vendo Essa fotografia Na página 71 Quem é que está no centro Dos músicos O maestro O maestro Ou o regente Ou o regente É Maestro ou o regente Vocês estão vendo aí Que eles Ficam aí Ele fica no centro Em volta dele Formando o semicírculo Os músicos Olha aí Tem o piano Tá vendo Tem os instrumentos De cordas Que nós falamos Na direita De vocês aí O violino Violoncelo Tá vendo Os instrumentos De percussão Ao lado dos violinos E violoncelos Tá vendo Os de sopro No meio aí De cinza De cinza Ó Deixa eu só falar uma coisa Pra vocês Se vocês descobriram Tá vendo as cores Onde estão escritos assim Sopro Sopro tá de cinza Percussão tá de laranja E cordas de rosa Olha aí na orquestra As cores Ó De sopro São esses cinza Né Que tem a corneta Tem outros aí É Na parte de percussão Olha Os tambores Tão vendo Tá só na parte laranja E olha Que os instrumentos De corda São em maioria São em maioria Os instrumentos De cordas São violinos Violoncelos O contrabaixo Tá vendo Também o piano aí Que é de corda Tia Os violoncelos São esses maiores? Sim Esses maiores No canto direito Do seu livro Tá vendo A parte direita Do seu livro Sempre quando eu vi Assim nos filmes Eu pensava que era Um violino grande Não O violino é a parte de baixo É abaixo dele Tá bom? Tá tudo mostrando aí Eles explicaram com cores Os instrumentos dividiram Por cores Sobro, percussão e cordas Viram entender isso aí? Na próxima aula Nós vamos falar Continuar falando Sobre música clássica E a pintura O que que a música clássica Tem a ver com a pintura? Tá bom? Na próxima aula Nós vamos continuar Esse capítulo Que fala sobre O que? A música clássica Tá? Com os instrumentos Com as orquestras Com esses instrumentos De percussão De sopro De cordas Ok? E eu quero fazer uma pergunta Pra vocês Alguém aí toca Algum instrumento Ou conhece alguém aí Na família que toca Fala aqui Eu toco bateria Oi, Juane Eu não toco nenhum Mas eu toco Eu toco bateria Na inglês Calma aí Calma aí Vamos organizar Vamos organizar O Anny começou Depois Arthur José Pera aí Vou deixar todo mundo falar Fala, Juane Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Meus amores Fala, Juane Toca o quê? Eu toco bateria Muito legal E Arthur José Toca o quê? Tia Como eu e Arthur A gente era pequena A gente tocou com bateria Já tocamos gata também Ih, que legal Arthur José Eu gosto de bateria Porque é irado Gente, vamos respeitar O colega falando Obrigada Fala Arthur José Oi, tio Eu to aprendendo A tocar violino Oh, que legal Depois você vai tocar Pra gente Tá bom? Alguém aí Se tiver algum instrumento E saiba tocar Tá? Pode tocar pra gente Fala a Laira Depois E Luísa Junto com a Laira Né? Depois vamos Talhes Calma aí Todo mundo vai falar Meu avô que morreu Ele tocava violino E você sempre se interessou Em tocar, Lara? Você gosta de algum instrumento? Sim, eu tentei tocar uma vez Só que não deu Mas pode continuar Escolhe um que você mais gosta Fala, Luísa Eu gosto de tocar piano Luísa O meu pai Ele toca violão Guitarra E cavaltinho Ih, que legal E você gosta De algum deles? Eu gosto De piano também O meu preço Muito bem Luana Eu vou ter que desligar Seu áudio Piano O que eu queria muito Você gosta E você toca Você tem interesse Ou, Luísa? Tenho Fala, Laira O que eu quero também Muito aprender É É piano Só que Né? Agora, no momento Né? Mas você pode Você pode aprender Minha mãe Diz que vai dar tempo Na aula de violão Ou de piano Muito bem Thales, você? Miguel Jorge também Depois de Thales Eu ainda estou aprendendo Um pouquinho Mas eu estou com falta Toca? E você tem ela aí? Tem? Se você consegue Tocar alguma coisa Para a gente Dá para pegar? Dá tempo? Está com vergonha? Na próxima aula, então Se prepara aí Fala, Miguel Jorge Que legal, Thales Fiquei feliz em saber Miguel Jorge Não? Mais alguém? Quer falar? Ué, vocês ficam falando Tudo junto Da hora que pede Ninguém quer Fala, Maria Celso Você quer falar? Sim Eu estou aprendendo A tocar violão Ih, que legal E você tem violão aí? Sim E você tem alguma Musiquinha Que você já saiba tocar? Ainda não Tá, mas você vai preparar Uma para a gente Não vai? Nem que seja um pedacinho É, porque meu pai Ainda vai me colocar Para É Tocar Na Aprender É Mas ele sabe? Seu pai sabe? Não Alguém da sua casa sabe? Não Mas meu tio Ele toca Ah, que legal Fala, Rian Meu pai toca violão Toca? E você não sabe tocar não? Rian, você não quis aprender não? Eu quis Mas eu com o violão Daí quebrou Ah, que pena Poxa Mais alguém? Tales Na próxima aula Ele vai tocar para a gente A flauta dele Ah, sim Mais alguém? Não? Cadê Tales? Fugiu Acho que ele foi pegar A flauta dele Quem sabe? Ele está com vergonha Mas quem sabe? Ele sabe tocar a flauta Então vamos lá Alguém mais? Ó, está combinado então É na próxima aula Em tarde Oi, fala Eu tenho violão Eu, tio Fala, fala Miguel Jorge Eu gosto de tocar violão E de Esqueceu o nome? Pois você lembra Miguel Jorge Você sabe tocar violão? Não Só tenho Aquele violão Piquititinho Ah, sim Tales, você vai tocar para a gente? Piquitinho Piquitinho Como é que é mesmo? Eu acho que é cavaquinho Cavaquinho? Pode ser Tem vários outros Pode ser Depois você lembra aí Fala para a gente O Tales, você vai tocar para a gente? Está com vergonha, gente Ele está com vergonha Emanuel, você falou alguma coisa aí Você toca o quê? Eu tenho violão também E você toca? Tinha Eu estou com a gente Ah, sim Depois você vai tocar Você não está com ele aí não, né? Não Não Depois você vai tocar para a gente Na próxima aula Se preparem Prepara uma musiquinha Nem que seja duas frases Tá com a vozinha da música Olha a cara dele Aí mostra o que falta Está até com a flauta Isso Ô, Tales Vai, Tales Tá empolgado? Mostra a sua flauta aí Olha, gente Que linda A flauta dele Você vai tocar, Tales? Tem vergonha? Não tem ninguém aqui, Tales Ninguém está te vendo Ah, tá Liga aí, seu áudio Só um pedacinho Nem que seja um pouquinho só Está com vergonha, gente Está todo mundo aqui esperando Empolgado Semana que vem é Manuel Porque ele não está na casa dele Ele vai tocar violão para a gente, Manuel Na próxima aula Tia Vai, Tales Respira fundo Ah, então tá bom Então você prepara um pedacinho de uma música da próxima vez Pode ser? Então tá bom Na próxima aula, então, gente Ele está com vergonha Ele falou que tem muita gente olhando ele Muita gente ouvindo Tia Aí ele está com vergonha Ah, por favor Desliga a câmera e toca, Tales Deixa só o áudio ligado E se todo mundo desligar a câmera Será que dá para ele fazer? Não sei, ele está com vergonha Já estou com a câmera desligada Eu estou desligando a minha câmera Qual o áudio, Tales? Se todo mundo desligar a câmera, Tales Não, todo mundo fica quietinho para ouvir Rodinha Fala, Luísa O meu pai me dá aula de violão e cavaquinho Ih, que legal Canto para docente, adulto Que legal Depois você não aprendeu Tem que aprender, hein Vai tocar para a gente, hein Ligo o áudio, Tales Você está cantando Ligo o áudio Ligo o áudio, Tales Gente, só ver Só ligar o áudio, Tales Ele não quer Ele está com vergonha, gente Na próxima aula Pode ser então, Tales Tales, a gente vai amar sua música, Tales Ô, Tales Só dá um sorrinho de nada Pelo menos É, uma letrinha É, é verdade Vai, vai Estou curioso Vocês estão deixando ele com vergonha Ô, Tales Vamos combinar então assim Na próxima aula de artes Você faz um pedacinho aí da sua música Um pouquinho só para a gente E aí você toca, tá bom? Pode ser? Hoje ele está com vergonha, gente Deixa ele que ele é tímido Se vocês ficarem falando Ele vai ficar mais tímido ainda Viu? Eles gostam de você Eles se entendem Então tá bom, gente Ó, na próxima aula está combinado Próxima aula de artes Tales, ele vai Está combinado, né, Tales? Você já fez assim para mim, joia Então tá bom Hoje ele está meio envergonhado Assim, foi pego de surpresa Mas pelo menos ele mostrou lá a flauta dele Que ele sabe tocar Parabéns, Tales Tchau, tia, vou embora Tá, então tá combinado Ó, Tales e Emanuel, hein Os dois, hein Tá bom? Tia Alexandre disse que quer ver ele tocando Isso Da próxima vez Então tá bom, gente Eu quero ver ele tocando também Beijos Fiquem com Deus E até a próxima aula Valeu, Tales Obrigada, criança Tchau, tia Tchau, meus amores Tchau, tchau Boa, quinta pra todos Tchau Tia Tchau Ei, não vai embora, gente Tchau, tia Tchau, meus queridos Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia